Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje mesmo fui no Correio, chegando lá tinham esses dois pacotes aqui com muitas coisas de papelaria Na verdade eu ainda não sei bem o que tem aqui dentro Mas eu vou abrir e descobrir junto com vocês, eu não me aguento de ansiedade Então já vou gravar hoje mesmo, esse vídeo vai estar no canal na quarta-feira No caso hoje é terça, vocês devem estar se perguntando Foi uma lojinha lá do AliExpress que me mandou tudo isso Então vou deixar o link da loja aqui na descrição do vídeo pra quem tiver interesse em comprar alguma coisa E vou tentar conseguir também um cupom de desconto pra vocês Então se eu conseguir vai estar linkado aqui embaixo, tá bom? Eu espero que vocês tenham sentido minha falta Porque eu fiquei alguns dias um pouco afastada do canal Porque eu não estava me sentindo muito bem, enfim Então eu quero dizer pra vocês que é muito importante a participação de vocês Que eu fico muito feliz e vou ficar muito animada se vocês deixarem o like nesse vídeo Pra mostrar que vocês estavam sentindo minha falta E também quem ainda não é inscrito aqui no canal Se inscreve, faça parte da nossa família Temos vídeos quarta, sexta e domingo E eu vou amar ter você aqui nos próximos vídeos também Eu tô muito ansiosa pra ver o que tem aqui dentro Porque essa loja vende muita coisa legal, gente Acho que a fita adesiva tem estrelinha, não Não sei, mas olha só, gente Cheio de estrelinha E esse com certeza é o maior plástico bolha que eu já vi na minha vida Vou colocar aqui do lado Temos uma caixa Ah, que lindo Ah, tá As estrelinhas estão saindo daqui de dentro Tem tipo alguma coisa quebrada, parece Ó Não sei se vocês estão conseguindo ver Tem tipo uns caquinhos, mas não é de vidro, é plástico Vamos abrir aqui pra ver Ai, que fofo, gente Eu quero voltar no tempo Eu quero ter 10 anos de novo pra ter essas coisas fofas Ai, já descobri da onde as estrelas Chateada, gente Acho que aqui tinha uma bolinha, ó Uma bolinha de Natal, sabe? Aqui dentro E as estrelinhas deviam estar aqui dentro Ó, veio essa caneta aqui junto Veio também uma reguinha Que eu acho que tudo isso é pra você colocar aqui No ficharizinho transparente Olha só que fofo, gente Muito fofo Veio isso aqui também Que eu acho que é tipo a capa Pra colocar aqui na frente Olha só, gente Que fofura Tipo papelzinho de scrapbook Acho que veio junto pra poder decorar Olha só, gente Quanta coisa fofa Aqui Gente do céu Tem uma, duas Três Quatro Cinco Seis cartelas de adesivos Eu quero saber quem são as pessoas Maiores de idade Assim como eu Que tão pirando com isso aqui também Porque não é possível que seja só eu Olha que coisa mais fofa, gente Que mimo Isso aqui, ó Deixa eu abrir aqui pra ver se vai cair tudo aqui de dentro, né? Ai, tá tudo aqui dentro Ai, que legal Veio também esses bloquinhos aqui de papel quadriculado Pra usar no fichário também Olha só Eu só estou um pouco chateada De descobrir que Essas estrelinhas, na verdade, não foi a loja que colocou pra mim E sim do negocinho que estravou Agora sim o negócio Ficou a minha cara Olha que coisa linda Isso aqui é um fichário, certo? Eu acho que é no tamanho A6 Ou A5, mas eu acho que é A6 o tamanho desse daqui E isso daqui Nada mais é Muitos patches Pingentes Clipes de pompom Chave Olha que coisa linda Estou pirando Aqui tem também divisoras Aqui dois blocos de papel pra colocar no fichário E aqui veio também alguns papeizinhos, ó Não estou sabendo lidar Dá vontade de colocar tudo Mas eu quero muito abrir esse Pingentinho aqui Porque eu acho que ele é tipo aquele outro Do outro fichário que quebrou, sabe? Ignora a minha unha, né? Claro, né? Não preciso nem dizer Que eu tirei ontem a minha unha Puxiça e tô com essa unha desse jeito hoje Mas ok Olha só, gente Que coisa mais fofa Assim, falando em coisas de papelaria Eu nunca ganhei nada tão fofo Em toda a minha vida Tô falando a real pra vocês Olha só Não tem como não se apaixonar por um negócio desse Esses patches que vieram aqui Vocês podem... Veio adesivos também, ó Muitos adesivos Vocês podem usar tanto no fichário Quanto em roupas também Porque isso aqui é termocolante Então, por exemplo Você coloca aqui na roupa que você quer colar Coloca assim Bota um tecido de algodão por cima Passa o ferro de passar roupa E ele vai ficar grudado Como isso aqui, ó Da minha roupa E tipo, o pior é que é nítido Que não é pra uma pessoa de 26 anos assim como eu Mas o que eu vou fazer Se o meu coração bate mais forte? Como é que eu vou lidar com uma coisa dessa? Não tem como Gente, é muito lindo Esse daqui mesmo Que é tipo customizável Gente, pirei Não sei nem se eu tenho empolgação Pra abrir o outro pacote Porque só de abrir esse daqui Eu já tô contente Já pra mim já tá suficiente Mas eu vou abrir Vou abrir Continuem comigo Deixem o like no vídeo Se inscrevam no canal Assinem o sininho Assina não Ative o sininho de notificações E é isso Vamos continuar Ai, já tô vendo coisas muito maravilhosas aqui Peraí Muito bem embaladinho, né gente? Eu gosto quando vem assim no plástico bolha Que aí depois eu fico Estourando os plásticos bolha Olha quanta caneta, gente Eu acabei de me desapegar de um monte de caneta Não sei se vocês viram o vídeo Mas eu vou deixar linkado no card pra vocês assistirem Ah, eu sei Uma vez eu sorteei esse daqui Pra uma servidora Quem acompanha há bastante tempo o canal Vai lembrar Gente, quanta caneta 20, 21, 22, 23, 24 48 cores Vou testar só algumas cores Pra não ficar aqui até amanhã testando Peraí, peraí Deixa eu tirar isso aqui daqui primeiro É, caneta em gel mesmo, gente Ai, que maravilhosas Essa aqui é adorada Não achei que tem assim um brilho incrível, sabe? Mas é bonita E escreve muito bem Gente, 48 cores Vocês conseguiram ver bem? Eu espero que sim Eu nem vou usar, gente Vou deixar guardado Pra fazer sorteio pra vocês Provavelmente eu vou fazer em época assim De volta às aulas Então ali em julho Ou início do ano que vem Se eu aguentar Deixar isso aqui guardado Até o ano que vem Mas vai ser isso que vai acontecer Então me sigam Que provavelmente vai ser no Instagram Que eu vou fazer Então me sigam lá, hein Quem ainda não me segue Ai, que lindas Nossa, gente Que maravilhosa Eu tava precisando muito De uma caneta assim Eu tenho já uma cinza Mas ela é um cinza bem escuro Não é clarinha assim Amei E o bom dessa caneta aqui É aquela Dual Brush, né? Acho que é Dual Brush que chama Que vem duas pontas Tem essa pontinha aqui E também A ponta pincel Pra quem quer saber O número da cor, ó Essa aqui é 703 Essa aqui é 243 E essa daqui N75 Eu acho que isso é um número da cor Eu vou usar no índice do meu Bullet Journal Eu sou a louca das Brush Pants Depois que eu descobri Essa técnica de caligrafia Eu simplesmente me tornei uma pessoa Apaixonada por isso Aqui temos também Duas canetas de princesa Eu acho que é a Bella A Bella Adormecida Nossa, é um rosa bem rosa mesmo, né? Será que tem outra ponta? Ai, tem outra ponta também Ó Milge Liner Acho que é assim que pronuncia Da Zebra, ó E tem essa azul aqui também Ai, que linda! Gente, amei Essa daqui é da Alice Do País das Maravilhas Aqui a gente tem o quê? O quê? Adesivos pra Mayara enlouquecer Sim, eu com certeza Eu ganhei um pacotinho desse daqui Que era só de gatinho Eu não consigo usar tudo Vou ter que separar Pra dar pras minhas sobrinhas um pouco Pra elas colar no caderno delas Porque é muito adesivo Mas olha só Que coisa mais linda, gente E o mais legal desse daqui É que você cola Ele tem tipo um plástico aqui, né? E quando você cola Ele meio que parece Que é uma pintura Que tá no papel, sabe? Porque não fica aquele Não fica alto aqui Ele é um papel bem fininho Tipo um papel manteiga Assim, ó Chega a ser um pouco transparente Tá vendo? Vamos ver aqui Temos um carimbo Eu tenho alguns já Gosto de usar também No bullet Que é tipo assim, ó Pegou, carimbou Pronto O bullet tá todo enfeitado Então eu gosto bastante Mesmo de carimbos Aqui temos o quê? Uma régua Vou pegar, por exemplo A ponta dessa caneta Com essa ponta Dessa caneta Colocar uma aqui E uma aqui Eu consigo Acho que não deu muito certo Mas eu imaginei Que daria pra fazer Tipo um Um compasso, sabe? Acho que tá errado aqui A lógica do negócio Ó Que legal Que eu tava aqui falando Pelos cotovelos E a câmera não tava gravando, né? Mas como eu tava dizendo Essa cor aqui, ó É essa daqui Que eu já risquei Vamos testar essa azul Pra ver se é diferente Daquela da Alice Ou se é parecido Vamos ver Nossa É praticamente igual Tem Essas duas pontas Eu acho ótimo Pra fazer título E decorar Tipo bullet Ou caderno No caso de quem estuda Ó Uma coisa que eu quero testar É pra colorir Se ela dá pra colorir Vamos ver Ela meio que marca Tá vendo? Não fica aquela coisa Bem uniforme Gente, amei demais Esse kit aqui, ó É Vem às cinco, tá? Em um kit só E agora Pra finalizar Essas duas canetas aqui Sabe o que eu tô achando? Que essa aqui É aquela caneta De tipo Escrever em porcelano Não parece? Eu não sei Porque tá Tudo em chinês Ou em japonês Eita Que difícil de abrir Eu estou falando besteira aqui Mas eu sei que existe Esse tipo de caneta E Enfim Talvez seja o caso Dessa daqui Mas não sei Essa daqui é uma dourada E temos também Uma prata Mas ela tem uma pontinha Um pouquinho mais mole Parece Deixa eu ver Se atravessa pro outro lado Ó, gente Esse papel aqui é sulfite, tá? Esse aqui é o resultado Das canetas que eu testei Praticamente nenhuma Atravessou pro outro lado Ah, gente Nem vi Tinha mais esse negócio aqui, ó Que é uma caneta Gente, isso aqui Lembra muito A minha infância Tipo Nos anos 90 Aquelas Bem velha, né? Mas nos anos 90 E nos anos 2000 Se usavam muito Essas canetas aqui, ó Daí depois saiu de moda Um pouco Mas acho que agora voltou Ó Let's run away Aí, ó Tem aqui, ó Várias cores E aqui em cima Essa bolinha Eu pensei que acendia a luz Quando eu vi Pensei Ai, será que ela acende a luzinha? Mas não é uma bola Que brilha É só um negócio Pra apertar assim E voltar A cor Tá vendo? Difícil a gente abrir uma caixa Com coisa de papelaria E eu não amar Eu não enlouquecer Eu não pirar Porque é uma coisa Que eu gosto muito Que eu uso muito Então, assim Amei tudo Vou deixar os links Aqui na descrição Pra vocês O que eu mais gostei Com certeza É aqueles fichários mega fofos De adolescente Criança Não sei Mas eu gosto O que eu vou fazer? Acho que eu vou ter, tipo 50 anos Eu vou continuar gostando dessas coisas E é de mim E é de quem falar alguma coisa Que eu não posso gostar Depois, quem sabe Eu vou organizar alguns sorteios Pra vocês Então Me sigam no Insta Eu posso fazer sorteio aqui também Mas é muito mais garantido Que eu vá fazer no Instagram Porque existe um site Onde faz o sorteio bem certinho Ele vê quem cumpriu as regras Quem não cumpriu Então é muito melhor Pra mim fazer lá Sabe Porque eu sei que a pessoa Realmente me segue E tudo mais Aqui no Youtube É meio difícil Só por garantir Vai lá e me segue No Insta E é isso Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Deixem o like Se vocês não fizeram isso E me contem aqui embaixo Qual desses itens aqui Que vocês mais gostaram Obrigada por terem assistido Um super beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Bye